Deve reativar nos próximos dias o Conselho de Ética para analisar o caso da deputada Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniu com os integrantes da mesa diretora e assinaram um projeto que pretende reabrir o Conselho de Ética fechado durante a pandemia. O texto com a permissão precisa ser votado pelo plenário. O Conselho vai decidir se a deputada Flor de Lis continua ou não no cargo. Ela foi apontada pela polícia e pelo Ministério Público como mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. E foi denunciada por cinco crimes, entre eles homicídio triplamente qualificado. Ela nega as acusações. A deputada não foi presa na semana passada porque tem imunidade parlamentar. Antes, o processo sobre o futuro da deputada será encaminhado à Corregedoria da Câmara, onde os deputados vão fazer um relatório que será examinado pela mesa diretora. Se aprovado, o caso vai para o Conselho de Ética. Flor de Lis terá cinco dias para apresentar a defesa.